Vamos nessa! Alô, você que tá procurando especialização para o mercado de trabalho, o Senai está com mais de 4 mil vagas abertas para cursos gratuitos. A Carolina Rabelo chega chegando ao vivo com as informações. Bom dia, Carol! Já tomou seu café, minha irmã? Tomei, viu, Nicole? Tô tentando me esquentar aqui, porque pense no frio, viu? Bom dia pra você, pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral amanhã. Começando o dia com boa notícia, mais uma vez, né, Nicole? O Senai abre, então, mais de 4 mil vagas para cursos profissionalizantes e também cursos técnicos em várias áreas. Só pra gente ser mais exato aqui, são 4.257 vagas para essas pessoas que estão interessadas, então, em se capacitar profissionalmente. E como eu disse, Nicole, são cursos aí, né, de diversas áreas, como alimentos, automotiva, construção civil, eletroeletrônica, meio ambiente, refrigeração, vestuário, moda. Tem curso aí pra todos os gostos. Então, pra quem tá em casa nos acompanhando, pra quem esteja aí procurando um curso profissionalizante, um curso técnico, pra ter aquela capacitação profissional pra entrar no mercado de trabalho, o Senai tá dando a oportunidade, então, aí, essas inscrições, elas vão até o dia 2 de setembro. Então, basta entrar nesse site que vai aparecer aí na sua tela, que é o cursos.senaidf.org.br. Se inscrever, colocar ali o curso que você quer fazer, por que que você quer fazer esse curso, preencher os seus dados, colocar o comprovante de residência. Então, você já estará concorrendo a uma dessas 4.257 vagas, viu, Nicole? E essas aulas, elas vão acontecer nas unidades do Senai espalhadas aí pelo DF, tanto na de Itaguatinga, quanto na de Sobradinho, a do Gama e aquela também da área central de Brasília. Então, pra quem tá em casa nos acompanhando, essa é uma baita oportunidade disponibilizada aí pelo Senai. Esses cursos, eles têm turno aí em todos os horários, né? Tem aula de manhã, à tarde, à noite. E também, pra quem não tem tempo ali de se locomover, de presencialmente, também tem as aulas de maneira online, viu, Nicole? Valeu! 4 mil vagas, boa sorte pra você que tá acordando cedo aí, procurando emprego, querendo se profissionalizar. A gente chega com a dica pra você. Vou falar de novo o site, coloca aí na minha tela, por favor. Cadê? Cursos.senai.df.org.br